Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer várias opções de perfumes pra vocês que são muito elogiadas pelo público masculino, pelos homens aí, ok? E eu sei que vocês vão amar esse tema. Por isso que eu trouxe várias indicações maravilhosas que vocês precisam conhecer. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Chega aqui no canal deixando o seu likezinho do amor, tá? Porque isso me ajuda muito. Se inscreve aqui também pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. E me siga lá no meu Instagram pessoal que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo. O primeiro perfume, gente, que eu amo, eu sou apaixonada. E é um perfume extremamente elogiado pelos rapazes, que é o Ejushock da Oboticário. Gente, esse perfume, ele agrada tanto o público masculino, tanto o público feminino. É um perfume que eu recebo muitos elogios todas as vezes que eu uso ele. Ele é muito gostoso, ele tem um toque aqui achocolatadinho, sabe? Só que lactônico. Eu sinto, assim, umas nuances de chocolate nele. Só que não é o principal da fragrância. Eu consigo sentir essa fragrância um pouco mais docecada, cremosa, lactônica. Tem nota de chantilly aqui que deixou ela muito gostosa, muito aveludada, muito confortável. E é um perfume maravilhoso da Oboticário. É o meu favorito da marca. Que eu amo demais e super recomendo pra vocês. Próxima fragrância aqui, também muito elogiada, é esse aqui, tá? Da Mugler, que é o Angel Mousse. Esse perfume, ele é maravilhoso. Esse é o outro parfum. Ele parece, assim, um angel tradicional. Só que aqui, ele tem um toque mais achocolatado, de fato. Tem nota de oivelan aqui, que passa como se fosse aquele angel, só que mais cremoso. Com nota, tipo, de ferreiro rocher, sabe? De Nutella. Com essas características maravilhosas, que fazem o perfume ficar extremamente envolvente, gostoso, gustativo. Aquele perfume que você usa e as pessoas vão querer morder a sua pele de tão gostosa que você vai estar, literalmente. E é um perfume, gente, maravilhoso. Que fixa muito na minha pele, projeta muito também. É um perfume muito incrível. A única questão é que ele não dá pra ser usado sem. Eu acho que ele combina mais à noite, principalmente inverno, outono. Eu acho que ele entra mais pra climas amenos. Não acho que ele combina com o verão. Nem à noite de verão, assim, eu acho que não fica muito à proposta, sabe? Eu acho que ele dá uma desondada. Ele combina mais pra inverno, dias frios. Ele fica maravilhoso demais. É um perfume extremamente envolvente, muito gostoso. Meu frasquinho aqui tem 50ml. E eu amo demais, gente. Super recomendo pra vocês o Angel Mousse, da Mugler. Beleza? Próxima fragrância aqui, nova da minha coleção. Mas por incrível que pareça, tá rendendo muitos elogios nos últimos dias. Que é o Elisée Tradicional, da Obotiscario. Quando eu comprei esse perfume, eu pensei assim, cara, eu vou receber muitos elogios do público feminino. Mas por incrível que pareça, os elogios que eu mais recebi com essa fragrância aqui foi do público masculino. É uma fragrância que projeta, só que na medida. Tem um cheiro extremamente sofisticado, elegante. Ele é um perfume floral amadeirado, só que é como se esse floral estivesse bem almiscarado. Então não são aquelas flores fortes. E o amadeirado aqui é um amadeirado muito gostoso, muito confortável, muito aveludado. É um amadeirado que passa uma sensação cremosa, feminina. É um perfume extremamente redondinho, muito gostoso. E é a cara da riqueza. Esse perfume é novo na minha coleção, mas todas as vezes que eu usei ele, eu fui super elogiada. Então é um perfume que rende muitos elogios, sim, do público masculino. Do público feminino também, só que o público masculino foi o que mais me elogiou. Talvez seja porque é um perfume mais tranquilo de usar, né? Não é aquela coisa extremamente bombástica. Mas é um perfumão, gente, que vale muito a pena vocês conhecerem. Tá? O Elisée Tradicional, aí da Oboticário. Próxima fragrância aqui, uma fragrância importada. Que essa aqui, gente, é surreal. Todas as vezes que eu uso esse perfume, eu sou elogiada. E eu nem acho ele tão uau, assim, sabe? Eu acho, sim, ele gostoso. Ele é, assim, um perfume agradável, mas não acho que é, tipo, meu Deus, extraordinário. Mas são tantos elogios que eu recebo quando eu estou com esse perfume. Que é uma coisa, assim, que faz eu gostar mais dele, sabe? Que é o T20 Sexy, da Carolina Herrera. Esse perfume, gente, ele rende muitos elogios. Ele tem duas bolinhas, né? Eu tô usando essa daqui, que já tá bem no finalzinho. Quando essa acabar e eu vou começar a usar outra, ok? Esse perfume, ele tem nota de algodão doce. Ele é um perfume bem tranquilo. Parece que, tipo assim, quando ele tá na minha pele, eu não sinto que ele projeta muito. Mas ele rende muitos elogios. A Carolina Herrera tem um toque, assim, que ela trabalha nos perfumes. Que todos os perfumes que essa mulher se propõe a fazer, gente, é chuva de elogios. Não sei o que acontece. Não sei qual o borogodó que tem aí nesses perfumes da Carolina Herrera. Mas os negócios chamam a atenção de uma forma surreal. E quando eu uso ele, eu não sinto que ele tá projetando, sabe? Mas é um perfume que, depois de horas que eu tô usando, as pessoas continuam me elogiando. Então é uma parada muito louca. E é muito bom esse perfume. Eu gosto, assim, muito dele. Só que eu não acho um perfume extremamente uau, assim, sabe? E a chuva de elogios que eu recebo com ele é uma parada, assim, meio surreal. Sério. Então vale muito a pena vocês conhecerem. Se é que vocês já não conhecem, né? O 2&2 Sexy da Carolina Herrera. Meu tem 100ml. Próxima fragrância aqui, gente. Agora vamos trazer um contratipo. Que é da Parfum. Esse contratipo aqui se chama Itálica. E ele é inspirado no perfume Itálica, também, de Gerjof. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu vou deixar passando aqui o perfume no qual ele foi inspirado. Esse perfume, gente, ele tem um cheiro de waffle, de morango. Pensa num waffle bem quentinho. Com nuances, assim, tipo, como se a massa tivesse umas castanhas, umas amêndoas. Aí pensa que em cima desse waffle colocaram caramelo. Aquela calda de caramelo. Caramelo bem derretido, assim. Junto com um pedaço de morango fresco. É o cheiro dessa fragrância. A gente sente o perfume na hora. A gente consegue sentir um toque bem quente, bem esfumaçado, bem adocicado. Com essas nuances amendoadas. Com esse toque frutado, só que fresco, in natura, sabe? É uma mistura louca que ficou muito gostoso. Embora ele seja um perfume doce, eu não acho que ele é um perfume enjoativo. Mas ele é, assim, um perfumão, um perfumaço. E eu acho que ele combina mais pra estações amenas também. Não acho também que é um perfume muito versátil. Você tem que ser muito formiguinha pra gostar dessa proposta. Mas, embora seja bem doce, não é um perfume enjoativo. Só que não acho tão versátil. Precisa ser usado, sim. Esse aqui, de fato, precisa ser usado em climas amenos. Em dias chuvosos. Em dias frios, tá? Porque no verão não combina de forma alguma. Em dias quentes também não fica legal. De dia também não acho que é a proposta. Porque é um perfume que, embora seja esse toque gourmandzinho, muitas pessoas achem ele bobinho. Ele é um perfume que chama muita atenção. Então, eu recomendo ele mais pra vocês usarem à noite, tá? E é um perfume que, em poucas borrifadas, você já tá projetando muito, muito, muito. E ficção dá até você tomar banho, amada. Nesse estilo. Então, esse perfume aqui da Parfum vale muito a pena vocês conhecerem, tá bom? Mas ele é bem doce. Ele tem essa proposta, assim, de wafer de morango real. Próxima fragrância, gente, que rende muitos elogios também, é o Lave Torre Intense da Eudora. Esse meu perfume aqui é maravilhoso. Teve um dia que eu fui no aniversário de uma amiga minha e, gente, não tinha uma alma viva que não falou desse meu perfume. Não tinha uma pessoa que não falou o quanto eu estava cheirosa quando eu estava com esse perfume. Sério, é um perfume que gruda no osso também. É um perfume que projeta muito. Tem cheiro de mulher poderosa, sabe? Eu sei que ele é caro. Ele é um dos mais caros da Eudora, se eu não me engano. Mas eu acredito que sim. Mas é um perfume, gente, que vale cada centavo. É aquele perfume que, quando acabar, que já tá quase acabando, sem sombra de dúvidas, eu vou comprar outro. Porque é um perfume que eu não consigo viver sem. Ele é nesse nível. Ele é muito bom. E ele vai muito na vibe, gente, do Pure Excess de Paco Rabanne, que é um perfume que também rende muitos elogios. Porém, ele tem uma notinha de saída, vou deixar ele passando aqui pra vocês darem uma olhada, de pipoca, que no meu olfato é muito agradável, é muito diferente, é muito gostoso. Mas pelo preço que ele é, ele não me rende tantos elogios como esse aqui rende, tá? Ele parece mais o Pure Excess na evolução dele. Porque esse perfume, embora seja um floral bem marcante, ele tem nuances abaunilhadas bem presentes. Então, nessa evolução que me lembra mais o Pure Excess. Na saída, eles não são parecidos, tá bom? Mas se você gosta de um, muito provavelmente você vai gostar do outro também. E esse perfume, gente, vale cada centavo. E eu recebo muitos elogios, principalmente do público masculino, toda vez que eu uso ele. Próxima fragrância aqui, gente, que eu também recebo muitos elogios, por ser um perfume mais tranquilo também de usar, mais fresco, mais agradável. Aquele perfume pra você ficar com cheiro de nasce cheirosa, sabe? Gostoso, agradável, que dá pra você tornar como a sua assinatura, que não vai incomodar ninguém, todo mundo vai estar te elogiando 24 horas por dia, é o Jardin Desrose da Mahogne. Você consegue encontrar os perfumes da Mahogne com a nossa consultora Lady Anne. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o contato dela. Entre em contato com ela, caso você queira comprar Mahogne, ou outras marcas também que ela vende. Fala pra ela, Lady, eu vim pela dúvida. Fala que veio por mim pra você ganhar um mimo aí na sua compra. Você pode negociar um frete grátis, pode falar Lady, eu quero conhecer tal perfume, você tem uma estrinha pra me dar, etc e tal. Conversa com ela que eu tenho certeza que ela vai garantir uma experiência maravilhosa na sua comprinha, ok? E esse perfume você consegue encontrar com ela. É um floral rosado muito gostoso, tem cheiro de flores frescas, flores orvalhadas, sabe? Flores em tom rosas mesmo, tipo aquelas rosas em tom rosas. É muito gostoso esse perfume. Ele é um dos meus queridinhos, assim, da Mahogne. Eu amo muito os perfumes da Mahogne, mas esse aqui é um perfume, assim, sem erro, gente. Muito fácil de agradar. Na minha pele projeta muito, embora a proposta dele seja um perfume mais tranquilo mesmo, mas fixa muito bem, projeta muito bem. E é um perfumão da Mahogne que rende muitos elogios e que eu super recomendo pra vocês, ok? Esse é o Jardin des Rose da Mahogne. Próxima fragrância aqui, gente, que também rende muitos elogios. Inclusive, eu tenho resenha desse perfume aqui no canal, que é um perfume também considerado novo na minha coleção e é um perfume muito gostoso, que é esse Infinite da We Pink. Esse perfume aqui é da Samara Pink, não é da Virgínia, tá? Esse aqui é da Samara e é um perfume incrivelmente gostoso, formiguinha, envolvente, muito no estilo que eu gosto. Ele parece muito o Egeo Dolce, sabe? Da O Boscário, antes da reformulação, mas não são 100% iguais. Mas assim, muito provavelmente, se você gosta do Egeo Dolce, você vai amar demais esse perfume. Ele vai bem naquela vibe do Egeo Dolce, bem formiguinha, bem chamativo, só que aqui eu sinto um toque mais frutado nele, sabe? Ele é mais expressivo, ele é mais chamativo, né? Até porque o Egeo Dolce foi formulado, mas embora também é um perfume que rende muitos elogios, ele só não rende mais elogios porque ele não projeta muito, mas é um perfume também que os homens adoram sentir. Mas caso você tenha ele, ou tem medo de comprar, pra essa questão dele não fixar, não projetar muito, e de fato ele não fixa, não projeta muito, você pode super investir nesse Infinity aqui da We Pink, tá bom? Maravilhoso demais. Se tem um resenha, dá uma olhadinha, eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Próxima fragrância aqui, gente, que também rende muitos elogios. Esse aqui é de todos os públicos, mas o público mais frio também ama esse perfume, que é o Insolence da Guerlain. Esse perfume aqui é o meu de Toilet, esse meu tem 50ml, e ele é um perfume muito gostoso, ele tem cheiro de jujubim, toque bem doce, de gominha de mascar com açúcar. Ele também tem um leve toque empoado. É um perfume, gente, sensacional, maravilhoso. Tem cheiro de jujubim, gente, e é muito delicioso, sério, rende muitos elogios também. Próxima fragrância aqui, que é maravilhosa, que também vai na vibe do Insolence, mas não são perfumes idênticos, ok? Que é o Essencial Supreme da Natura. Esse perfume, ele tem todo esse DNA do Insolence da Guerlain, ele tem estoque atalcado, mas esse aqui é muito mais mulherão, ele é muito mais chamativo, ele tem um toque mais floral aqui, que faz ele ficar de certa forma mais maduro, mais adulto, mas ele é um perfumão também maravilhoso. Ele só não é tão adocicadinho como o Insolence da Guerlain, que o Insolence da Guerlain, ele tem um toque assim mais jovial, sabe? Esse aqui eu já acho que ele tem um peso a mais, que deixou ele perfumão de mulherão, e é um perfume muito gostoso, que você consegue encontrar aí com a nossa consultora da Natura, que é a Vera Bento, tá? Vou deixar o link do espaço dela aqui embaixo, com cupom de desconto, ok? Esse cupom, ele sempre vai mudando, mas eu sempre vou atualizando vocês. E esse perfume, gente, ele é maravilhoso demais, que vale muito a pena vocês conhecerem. Próxima fragrância aqui importada, que eu comprei no meu aniversário do ano passado, e meu aniversário tá chegando, hein, gente? Dia 10 de abril aí. E eu amo esse perfume demais, ele é maravilhoso, que é o La Vie Bella Soleil Crystal. Esse aqui tem 50ml, e ele tem umas nuances aqui de coco, sabe? Com cheirinho de coco, com cheirinho abaunilhado, maravilhoso, gente, esse perfume, aquele perfume aconchegante, que te dá um abraço. Ele é nessa vibe, nesse estilo. É um perfume muito gostoso, muito gostoso de verdade. No dia que eu usei ele no meu aniversário, eu recebi muitos elogios com essa fragrância. E assim, sempre que eu uso, eu recebo muitos elogios com essa fragrância. Acho esse frasco mais lindo, tá? Da linha La Vie Bella, maravilhoso, um perfume de fada, sabe? Ele é um perfume adocicado, abaunilhado, envolvente, gostoso. Aquele perfume realmente que te deixa confortável usando, mas ele projeta muito, fixa muito bem na pele também. Ele é maravilhoso. Gente, quando eu passo ele, eu me sinto uma cocadinha, assim, de leite condensado. Sério, é muito bom. E por último, a fragrância aqui maravilhosa, que eu também tenho resenha aqui no canal, Lili Lumière, tá? Da O Boticário. Esse perfume aqui, ele vai bem na vibe do Lanterdi, da Givenchy, ok? Só que não são fragrâncias idênticas. Provavelmente, o Boticário se inspirou no Lanterdi, só que aqui tem todo um DNA da linha Lili. Aquele toque mais assabonetado, aquele toque de limpeza, né? O Lanterdi também tem essas nuances, assabonetadas. Esse aqui, ele tem um cheirinho assim, que dá um diferencial, mas é um perfume maravilhoso, gente. Muito gostoso. Perfume com cheiro de rica, poderosa, que rende muitos elogios também. Esse aqui, combinado com hidratante, que eu até fiz um vídeo aí, nos últimos vídeos que saem no canal, que é combinando o hidratante dele, acetinado, com vários perfumes da minha coleção. Vou deixar também o link desse vídeo aqui no box de informações pra você dar uma olhadinha. E é um perfume, gente, que rende muitos elogios, de verdade. Ele tem muito cheiro de rica, aquele cheiro elegante, aquele cheiro de chegar chegando, e ele é muito, muito, muito gostoso. Vale muito a pena vocês conhecerem. Então, meus amores, essas são as indicações, tá, do vídeo de hoje. Claro que eu poderia trazer várias outras opções pra vocês, mas não dá pra trazer tudo no vídeo de hoje, mas pode deixar, daqui a um tempinho eu faço a parte 2, ok? Esse vídeo aqui foi indicação da Daiane Pereira. Eu coloquei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas, pedindo sugestões de vídeos pra vocês, e eu disse que o tema que eu escolhesse eu ia citar aqui no vídeo. Então, muito obrigada, Day, por você ter mandado esse tema. Eu amei demais. Um super beijinho pra você, ok? Então, meus amores, esse é o vídeo de hoje, essas são as indicações. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo quais são os perfumes, tá, da sua coleção, que quando você passa, todos os homens, assim, você recebe muitos elogios do público masculino. Eu quero muito, muito, muito saber de você, tá bom? Um super beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!